Olha só, quase um dinossauro, viu? Ainda é primo, mas está bem mansinho. Vou tentar fazer ele subir na árvore. Mas que o bicho é bravo, é, viu? Olha só. Uma iguana. É porque ela desceu do pé de joar. Mas é bravo, viu? Isso aqui dá uma cipuada com esse rabo dela aqui, ó. Quando ela desce do pé de joar, para pegar ela depois, é complicado. Mas ela sobe de novo. Vou tentar fazer ela voltar. Agora essa aqui, ó. Ela tem, mais ou menos, com a cauda, dá um metro, por aí, assim. Mas é bem pesadona. Deve ter uns 4 quilos. Eu sempre tenho elas por aqui, sabe? Aí, elas ficam aqui no pé de joar. Mas essa desceu, aí só faz medo, assim, algum cachorro atacar, entendeu? Mas eu vou ver se ela sobe aqui, para voltar para o pé de joar. É porque para filmar aqui é complicado. Tentar levantar ela. Ela é um pouquinho brava, viu? Ela ou ele, né? Não dá para conhecer. Eu mesmo não conheço. Não tem... Pelo jeito aqui, ó. Essa mandíbula aqui é bem forte. Eu acho que é um macho. Fazer com que ela suba. Porque se ela correr, aí já fica mais difícil de pegar. Se ela subisse aqui, eu levantava ela. Ela é pesada, viu? É bem pesada. E ela pode acertar uma chicotada em mim, com o rabo. É muito pesada, viu? Para levantar assim. E é forte. Conseguiu subir, ó. Pesada demais, viu? Para levantar assim. Vamos ver se ela sobe aqui. Pronto. Vai voltar para o juazeiro. É muito grande e é pesada demais. Tem muito mais que 4 quilos. Ela sempre fica por aqui. Mas olha como ela está, ó. Ela é bem agitadinha. Olha. Vou dar um zoom para vocês verem. Olha lá. Pronto. Consegui pegar de volta. É porque se ela descer e sair por aí, se é aventurando, aí os cachorros podem atacar ela. Chega cachorro dos vizinhos por aqui. E aí E aí E aí